Só de boa hoje, hein? Tranquilinho, né? Praia tá de boa, né? Valeu! Desculpa, com licença. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Bom, galera, hoje eu peguei a motorizada do meu amigo Nigo, né, mano? Como vocês podem ver, eu já gravei vários vídeos aqui no canal com ela, né? Só que o problema, mano, é que eu não gostei de uma coisa. Ela não tá solcando, tá ligado? Eu queria ela solcando, só que o problema é que, tipo, não tem como eu soltar esses dois parafusos aqui, senão, tipo, vai sair direto no motor e não vai funcionar, né, mano? Só que o seguinte, eu peguei essa motorizada aqui pra fazer um bagulho que eu já venho querendo fazer há muito tempo e a última vez que eu fui fazer é com a motorizada do irmão dele, que eu acabei caindo e rasguei a minha pedra no guidão, tá ligado? Vai, vai, mano! Eu vou entrar com essa motorizada aqui, mano, na areia da praia, tá ligado? Por isso que eu queria entrar com ela solcando, tá ligado? Se eu tivesse uma chavinha, eu ia soltar essa paradinha aqui que deixaria ela solcando, né? Mas eu não tenho a chave aqui, quer dizer, eu peguei ela aqui no trabalho dele, tá ligado? Então eu não tenho chave nenhuma pra mexer nela, mas ele montou ela do zero, tá ligado? Ele foi comprando as peças aos poucos, comprou o motorzinho, comprou o banco, o guidão... Vocês podem ver que ela tem até, ó, um marcador de velocidade aqui. Mano, a bicicleta tá zerada, velho. Só que quando ela cai na minha mão... Caramba! Mas por que isso? Porque eu já fiz vários vídeos com ela, daí agora, tipo, chegou o final da vida dela, sabe? Mas aí vai, gente. Daí eu vou rampar com ela. Você sabe o seguinte, o Lander vai viajar ou... É, eu gravo um vídeo, eu gravei vários vídeos com ela, daí agora eu vou eliminar ela, sabe? Eu vou saltar com ela na areia da praia, sabe? No mar, assim, ele não vai prestar, com certeza. Mas por que isso? É, tipo, pro vídeo mesmo, né? Então agora chegou o final da vida dela, então é de desistir dela, sabe? Daí eu vou pra outra coisa, tem um... Imagina eu fazer esse com o meu carro, que já tem 35 anos. Bom, galera, eu tô gravando esse vídeo aqui na rua, né, tá ligado? Então muita gente para, né, conversar, inclusive o senhorzinho que tá entrando ali. Ele parou e perguntou pra mim o porquê que eu vou destruir a do Ikezinha, tá ligado? Tipo, claro que eu não vou destruir, mano. Só vou entrar com ela na areia da praia, então vai ensujar tudo, tá ligado? A relação vai ensujar tudo da areia. Tipo, a bicicleta nem é minha, tá ligado? Mas o tiozinho, como ele tava curioso e perguntou pra mim se eu ia destruir ou não, eu falei que ia destruir mesmo, tá ligado? E esse mês eu vou começar um projetinho, vou montar a minha já, tá ligado? Vou. É motorzinho de 80, então com acho que com R$1.500 eu consigo montar uma bikezinha dessa aqui. Bom, vamos parar de enrolação, vamos pegar essa motinha e vamos dar ele com os dois pés. Vou entrar na areia da praia com tudo, mano. Só que a praia tá lotada, tá ligado? Tem muita gente e o grande risco de eu perder essa bikezinha, mano. Eu nem sei se eu vou conseguir funcionar, só sei que eu vou ter que abastecer. Vamos ver se tem gasolina nesse negócio. É, tem um pouquinho de gasolina. Ele falou pra mim abastecer e comprar óleo, né? Porque é motorzinho em dois tempos, então tem que colocar óleozinho. Primeiro a gente tem que fazer ela funcionar, né? Então, eu andei poucas vezes com essa bicicleta aqui, eu não sei se eu vou conseguir. Ele falou que tem que puxar o afogadorzinho. Eu não faço nem ideia onde que é o afogador desse negócio. Ah, aqui o afogador, ó. Eu acho que é isso aqui. Só dar um embalhinho e pular em cima, tá ligado? Esse aí é zero, tá ligado? Com a garzote pra não arrebentar a galera toda, tá ligado? Bora, bora, bora. Partiu. Senta zero, né? Calma, tuzinha. Tem freio não? Bagulho aqui, desgovernado. Ó o chinelinho, ó o chinelinho. Vai zerar o chinelinho em poucos minutos, tá ligado? Cara, mas é legal, velho. É um bagulho divertido. Só que o Vino é tão relaxado que ele não coloca nenhum freio na bike. Se fosse minha, mano, eu já tinha colocado freio, tá ligado? Mas o cara é relaxado mesmo. Ó o tiozinho da moto, ó. O tiozinho já fez choque, pô, com a moto. Ó o chinelo, velho. Ó o chinelo. Será que dura? Será que dura? Ó a gente ali, ó. Putz aqui, pariu. Chega a branquear os olhos, ó. Pega, filho. Pega essa motorizada. Se entrar alguém na rua também, morreu. Meu Deus do céu. Ó o chinelo, tá queimando na falta. O problema, mano, é que realmente ela fica acelerada, velho. Mas chama atenção, mano. Parece uma XJ, tá ligado? A galera olha em peso. Mas se liga na praia, moleque. Como é que tá hoje? Fica demais, velho. Aqui é a precinha, tá ligado? Vai, rapaziadinha, aí. Cuidado, tia. Tem freio. Tá, não vai muita gente. Eu não sei se vai ter espaço pra andar com a motorizada, tá ligado? Não sei. Mas vou jogar, mano. Vou lá na ponta, tá ligado? E vou jogar. Se der merda, deu, velho. Se não, o Vini nunca mais vai me prestar mesmo. Ao freio, tiozão. Não tem freio não, velho. Atenção. Ó o dreadzão, pá. Mano, e não tem como eu entrar andando. Vou ter que erguer ela, velho. Que a área é pesada ali. Ó lá o tiozão, mano. Pega essa bicicleta. Dale, tiozão. Tiozão tá doidão, mano, com aquela bicicleta ali. Vai deitado no bagulho, velho. Que engraçado aquilo, velho. Aquilo ali é mais engraçado do que essa moto aqui. Dale, tiozão. Tiozão ali. Ele lá pra monarca. Ó o outro tiozão. Não, e a bicicletinha tá indo, hein, mano. Eu tô indo devagarzinho pra você entrar alguém na frente. Tá no meio, tá ligado? E não freia, mano. O chinelo já tá só a raspa do chinelo. Ó, juro por Deus, mano. Que não vai dar pra entrar ali, não, velho. Ó, tia. Ó, é que não tem freio, ó a bicicleta. O chinelo já foi, pessoal. Ó o tiozão da faca. Ah, tiozão. O tiozão que apia a faca ali, ó. Afiou algumas facas lá de casa já. Mano, essa bicicleta pega a 80 por hora, tá ligado? Mas eu não posso acelerar aqui porque ela não tem freio. Tudo bem? Dale, dale, dale. Mano, é perigoso, velho. Andar com essa bike sem freio. Ó, pega a velocidade. Ó, e tá cortando o giro ainda. Será que joga na areia, pai? O Vini vai me matar, velho. Dale, 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 dale. Não tem freio não, rapaziada. Mano, zero de freio. Paguei a outra, tio. Ó que bonito que tá aqui, mano. Ó, coisa mais linda, velho. Aqui até agora eu não mostrei pra vocês. Eu sempre vou pra mini lancha lá do outro lado. E pra cá eu nem apareço, tá ligado? Mas tá bonito aqui, mano. Olha só. Na praia não deu pra entrar, mas ó, não tem freio, meninas. Não tem freio, juro. Tá zero de freio. Mas não matei, meia dúvida. Ó, tia, ó, tia. Ó, chinelinho, ó, chinelinho. Não tem freio. Tá zerado. Vou dar um rolê aqui, mano. Vamos virar de volta, tá ligado? Ó, chinelinho, ó, chinelinho. Ó, chinelinho. Zero chinelo já. Chinelo tá zerado. Ó, cabeça, ó, cabeça. Ó, chinelinho, ó, chinelinho. Mano, tá bonito demais esse lugar aqui. Ô, meu queridão, beleza? Mano, eu tô tirando muita onda com essa bike, velho. Muita onda mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte, galera. Deixa muito like aí. Porque é bem provável que o Vini não vai emprestar mais a bike. Eu não vou entrar ali pra zoar com a bike dele, porque... Bom... Eu posso até entrar, mano. Mas o problema vai ser funcionar essa bike ali. Tá ligado? O problema vai funcionar ela ali. Bom, vou tentar, mano. Ah, o Vini que vai tomar no... Pegou, mano. Vamos indo. Aqui é muita gente, tá ligado? Então tem que tomar cuidado. Ah, o celular vai cair, ó. É bom que aqui o chinelo, tá ligado? Não perde. O chinelo. Ah, o meu celular vai cair. Puta que pariu. Ah, velho. Ah, não deu pra salvar. Meu celular tava caindo, tá ligado? Continuou. Mano, nem tá pulando muita areia. Pegou. É bom que aqui, mano, realmente, o chinelo, ele... Ele não queima, velho. Igual no asfalto. Mas olha, se liga. Tem que cuidar muito aqui, porque a galera, né... Tá no meio. Com licença. Com licença. Mano, é da hora, velho. É da hora mesmo. Rolê na praia de motorizado. Essa é nova. Ó, o chinelinho, ó, o chinelinho. Caramba, mano. O motoquinho do vinho tá indo pro estouro. Boa tarde. Mano, que legal, velho. Que legal, mano. Cês não tem noção. É muito legal de andar de motorizado. Ah, velho. Sacanagem. Porra, pra fazer funcionar isso aqui é um inferno, cara. Cês não tem noção. Ó, até a roda é travada. É uma merda. Ó, juro pra vocês. Ó, mano, beleza? Pé que tá aí. Quer fazer funcionar ela aqui? Aí. Consegue? Não. Então vamos tentar, né, mano? Cê empurra aí? Vamos. Então fechou. Vamos lá. No três. Um, dois, três. Sai aqui no olho, pô. Vai. Aí sim, mano. Tamo junto. Valeu. O inscrito do canal é sempre humilde, né, mano? Os caras chegam a tocar uma ideia, pá. Não importando os tudinhos aqui. Como é que tá, meu brother? Só de boa hoje, hein? Tranquilinho, né? A praia tá de boa, né? Valeu. Vamos vazar, né, mano? Vamos vazar. Fazer o que eu queria fazer, eu consegui. Que é entrar com a motorizada na areia. Só que ela travou a roda e acabou a gasolina, moleque. E eu não trouxe a carteira, velho. Não tem gasolina. Vou ter que empurrar ela até em casa, mano. Não acredito, velho. Claro, eu não vou entregar a bicicleta assim pra ele, né? Tá todo cheio de areia, ó. Entrou areia por dentro do motor aqui. Eu vou lá em casa, vou dar um talento nela. Inclusive, já vou lavar esse óleo vazando aqui. Ele vai ver a bicicleta e vai... Ó, não brinco. Ele não assiste meu canal, então ele nem vai ver o que eu fiz. Bom, o problema é ir empurrando até em casa com essa bike e travando o pneu. Olha só. Eu tô apertando na embreagem e o pneu está travado. Tô lascado, mano. Ia até em casa com essa bike assim. Vai fazer o quê? Eu já imaginava, mano, que eu ia sofrer se eu pegasse essa bike. Mas é de boa, mano. De boa. O que importa é o que deu certo de eu fazer, entrar, né? Na areia da praia com a bike. Que choque, galera. Parece que olha pro cara parecendo um alienígena, tá ligado? Mas, da hora, mano. Da hora. Ok, galera. Cara, que sacrifício que foi pra ver essa bicicleta empurrando lá da praia, mano. Dizer pra vocês que merda que eu fui pegar essa bike sem gasolina. E eu deixei a minha carteira lá no trabalho dele, tá ligado? A mochila, na verdade. E eu peguei só a bike, mano. E saí. Só que, velho, eu consegui chegar aqui em casa. É um pouquinho mais perto. Então eu preferi vir aqui em casa. Porque eu lembrei que eu tenho a gasolina da mini lancha, tá ligado? Que é a gasolina com óleo dois tempos. Então eu vou pegar a gasolina ali. Vou jogar no tanquezinho dela aqui. E vou voltar a entregar a bicicleta pra ele. E aproveitando, né? Eu já consigo dar um talento nela. Tirar o óleo que tá vazando. As areia que entrou no motorzinho, na relação aqui. Eu lubrifico, entrego tudo certinho. Mano, ele nem vai saber que eu entrei na praia. Então eu vou fazer isso aqui rápido. E vou voltar lá. Entregar a bicicleta pra ele. Ah, velho. Fudeu. Mas eu já sou burro. Em vez de usar esse funil aqui, ó. Do litro mesmo. Meu Deus do céu. Ele que se contenta com isso aqui. Bom, galera. Devolvi a motinha pra ele. Deixei, ó. Num brinco, cara. Ele até falou que vai me emprestar mais vezes. Só que depois dele ver esse vídeo que eu entrei com ela na praia, né? Acho que ele não vai querer emprestar, não. Mas eu até finalizei o vídeo lá com ele. Só que eu lembrei que o pai dele proibiu ele aparecer aqui no canal. Então eu decidi encerrar esse vídeo aqui em casa, né? Pra não complicar a vida dele. Só que eu tô pensando aqui, mano. Se eu invisto numa motorizadinha. Se eu monto uma... Igual a dele, né? Ou se eu compro uma moto de trilha. Porque eu acho que essa motinha, cara, não vai aguentar na minha mão. Então... Eu vou pensar, mano. Deixa aqui nos comentários a sua opinião que vai ser muito importante. Beleza, família? Não esquece de deixar o like. Seguiu no Instagram. Vai estar aqui na descrição. Eu lá atualizo vocês de tudo aqui sobre o canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui! Bom, consegui chegar em casa. Mano, que... Ok. Ok.